Música 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 Ora boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal do Paul Smash, hoje estamos aqui com o Igor que mostrarás o seu Honda Civic Não percam, até já! Música 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 Estamos mudando só uma mais uma volta Agora bom pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal do Paulo Somares, hoje estamos aqui com o Igor, colou o carro que nos traz, Igor? O CVQF, neste caso é um ED, seda da i39, 1.400 dual carros. Tipo, quem te conhece sabe que este teu carro é a tua princesa, não é? Tem algum amor por este carro, é alguma coisa específica ou gostaste sempre do carro? É um pouco de tudo, foi assim o primeiro carro que tive e foi assim a minha primeira grande paixão a nível de automóveis, foi este carro que me fez suportar o interesse de uma automóvel. Então, até hoje é uma boa onda, é uma questão de cada vez mais, mais e mais. Está dentro do carro há muito tempo? Este em especifico tenho a fazer 4 anos, já tive um anos deste, foi literalmente o meu primeiro carro, que era um CVQF também, que já era de 91, já era um fase 2, de 87 a 89 é um fase 1, e este é de 89? Este 89 é um fase 1, de 90 até 91, quase, chegaram de 92, são um fase 2. E na altura, o meu interesse era comprar um CVQF americano, sedã, e coincidência de Catano, surgiu um pavenda aqui com demais na altura. Nacional mesmo, é nacional. E este aqui é nacional, mas o primeiro que eu tive era importado à América. Ah, e este é o segundo carro igual? Sim, isso é o segundo carro igual. Porque, pá, na altura eu comprei o outro, já a saber que ele precisava de uma série de cenas, o carro estava, estava completamente desgraçado, já tinha aparecido meio milhão de quilômetros, num T-15, os americanos são 1.500, o mesmo todo, o ZQ-4, e eu, na altura, por dificuldades da vida, tive que vender o carro, e, pronto, e acabei por não comprar mais nenhum na EF, durante dois anos e meio, mais ou menos. Foi quando surgiu o E-Capa que tive, e na altura também surgiu o Golfo GTI que tive, portanto, surgiu a oportunidade de comprar outro, até foi numa pet conversa com o pai, na altura, financeiramente, não estava algum advogado para comprar um carro, ou antes para ter um segundo carro, e o meu pai sabia perfeitamente a paixão que eu tinha por este carro, e eu via chegar à venda, mostrei-lhe, e ele disse, olha, se tiver direito, porque não. E na altura, fui ver o carro, e foi a morar a primeira vez. Gostaste. Já fizeste alguma coisa no carro, ou já vinhas a ir com as da janela? Não, o carro vinha completamente original, o carro que esteve guardado na garagem de 14 anos, sem se mexer, coberto por um pano, entretanto, o senhor a quem eu comprei o carro, era o segundo dono do carro, porque o primeiro dono do carro foi quem o fez para estar parado de 14 anos, que era o patrão desse mesmo senhor, e ele, pá, comprou o carro, mas lá está, não... Em casa as pessoas não gostavam muito do carro, vamos dizer assim, o homem era o único a gostar do carro. E como já havia muitos outros carros naquela casa, o senhor acabou por, pronto, forçadamente, meter o carro à venda. Então, fui ver o carro, o carro estava completamente todo original, se pensam, original ainda, alto, jane 13, com tampão, jane de ferro, com tampão, originais da Honda, até uma cena de Nossa Senhora, de fato, que os vinha empenturado e tudo. Ele que usava naquele tempo, não é? Tinha tudo ainda, pá, conforme o carro veio de fábrica, praticamente. E de resto, cada um cão que o fizeste, pegaste estas jantes, não é? Estas jantes, vinham na altura com o carro, o outro F que eu tenho, um hatchback, um outro hatchback que eu tenho, que até é a minha mulher que anda com ele, e a minha mulher, como preferia ter o dela mais, um estilo mais original, eu acabei por meter estas jantes aqui, nem eram muito o meu interesse, vamos dizer assim, que eu já tenho jantes para lhe pôr, já tenho umas jantes de 15 originais Honda, do Civic MK7 Sport, que foi o último Civic a sair com furação 400, comprei as jantes de um bom negócio, as jantes, o resto é agora só localizar e andar com as jantes. Eu meti estas para os sítios, mas pronto, não é que o pessoal goste muito das jantes, acho que é engraçado, não é que fique mal, mas também não é muito... vai de tudo, vai de tudo, vai de tudo em conta, então é um bocado racing, vamos dizer assim, então, pronto, mas não posso queixar, dá uma boa estabilidade ao carro, as jantes são muito alegres, e fazer uma serra ou algo assim, puxar com estas jantes, então, são aí 14, pronto, eu quero meter 15, 15 é o tamanho perfeito para esta que eu gostaria. Teres também este volante, não é? Sim, este volante que meti agora recentemente, eu se empatei com o volante de CRX, que era o que eu tinha neste carro, também era do meu 8xback, o volante CRX, este aqui era apenas o volante de 2 braços original Honda, e a minha mulher também preferiu este, na altura, eu também preferi o de CRX, meti o de CRX, e depois ofereceram este volante, meti numa de... Também é um volante que vai sair, se calhar, até ao fim do ano, para trocar por um Logan, vou meter um volante da Logan e Camurza, provavelmente, e andámos ainda em projetos, bem mais para tentar perceber como é que o carro se comportava, que eu nunca tinha conduzido esta carroceria, assim como um volante, desde que muda completamente o feeling de condução do carro, o carro se já era um kart autêntico a se conduzir com este volante, ainda mais o feeling de kart dá, mas, mas sem dúvida, pronto, já é um bom desvijo, não posso queixar. Aqui em som de escape temos um som que não é de origem, não é? Ah sim, porque como todos vocês sabem este carro, lá no tiro de chave, com uma facilidade tremenda, nem sei se vai dar para ouvir em vídeo. E este aqui foi um menino, à beira dos que às vezes ele manda-se ver aí muito tempo bem, em alta frustrações, e cada tiro de chave com um manto, que vocês imaginarem, é mais um furto, aparece na banha de escape, ao fim de 3, 4 meses de ter o carro, num corte de chave, mandei um corte, o carro ia andava, mandei um tiro e depois era para o... pronto, já foi a panela à vida, foi logo a primeira coisa que eu fiz fora, tirei fora, tirei a panela fora, solvei os tubos, ficou. Entretanto, a panela, este carro cá está com dois silenciadores, ou duas panelas muito pequenas, como vocês queiram chamar, literalmente aqui debaixo onde nós estamos, são as duas atrás uma da outra, uma delas também partiu e o saca fora. Entretanto, já só tenho uma, o carro está praticamente direto, é o que é, como é uma linha relativamente fina, é de origem, não se nota muito barulho. Queres para uma linha, não é? Queres para uma linha de zero? Sim, 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 eu vou meter uma linha com uma panela, provavelmente também, porque... Vai fazer muito barulho. Mais ou menos, vai sempre fazer um bocado de barulho, porque a linha vai ser, vai ser toda em ginox, volta para o ginox também, vai sempre fazer um bocado de barulho, mas é muito menor que isto, provavelmente, ou não, não sei. O barulho é um bocado irrelevante que eu como, eu não ando carro no dia a dia, mas não. Eu não ando carro no dia a dia, já passou a era de andar com ele no dia a dia. Já passou a era de andar no carro no dia a dia, porque agora, quando sair com ele, para ir fazer umas brincadeiras, ou um evento, ou assim, já nem me preocupo tanto, se vai fazer muito barulho, se não vai fazer muito barulho. Dessa era já passou. No motor, o carro está a stop, mas não fizeste nada no motor? Sim, a nível periféricos e tudo mais, está tudo conforme o meio da origem, não mexia absolutamente nada. Simplesmente, o carro desimaginado. Há dois anos parados, os carburadores estavam completamente colados, o carro nem se conseguia manter ao rodinho, ele ficava muito acelerado, ele ficava muito em baixa rotação, tipo 400 rotações, 500 no máximo. Então, na altura, aproveitei, tirei os carburadores fora, fiz uma descarbonização aos carburadores, mitos juntos novos e aproveitei ao fazer a afinação. Já deixámos o carro com uma afinação um bocadinho mais acelerada, vamos dizer assim, qual que traz a origem. Temos um pouco mais de dame de azul e nem de ar. O carro comporta-se logo de outra maneira. Os carros não têm uma caixa para altas velocidades, nem têm um motor para altas velocidades. Eu fiz tudo para que ele em baixas trouxe-me uma bala, vamos dizer assim. Há pessoas que podem não se querer acreditar, mas este carro é muito rápido, até aos 140, 150, é um carro super rápido e isto em Serras é o mesmo. Em Serras é um carro brutal. Segunda e terceira, a segunda sem que dá 100, mais ou menos 90. O carro também é duplo carburador que também ajuda, não é? Sim, sim, sim. O duplo carburador é quase um ventreco. Quando vamos a puxar, ele chega ali por volta das 4, sentem, num ouro, não sentem a nível de... Por exemplo, lá para a frente, mas ouvem e parece um ventreco a abrir. Ele respira melhor. Ele respira bem. Parece que está a começar a querer abafar e eu estou a um pulmão. É basicamente isso. E como é do carburador? O pessoal tem sempre a tendência a dizer é isso é que deve beber, não é? E acaba de dizer que está a andar sereno. Sim, sim. Eu tinha um bocado essa ideia, porque algum pessoal está sempre a dizer. O carburador bebe imenso. E, opa, ok, comparado com um carro de injeção bioeletrónica, consegue fazer uma gestão muito melhor. Bebe sempre ao longo. Claro, se andarem na macacada, a puxarem, não sei o quê, vai tipo para os 9, 10, mas isso é normal. Agora, se vocês quiserem ter um carro desse para andar no dia a dia, se o carro estiver bem afinado, pela opinião meu, eles conseguem fazer consumos de 6, 7, na loucura, a andar devagar. Eu, neste momento, ao preço da gasolina atual, eu nunca meto 95 simples, meto 95 aditivados. Estou a conseguir fazer na boa, em euros, estou a fazer, por exemplo, com 20 euros, 200 km, 220 km, ao preço atual. Quando, no início da pandemia, teve 1,30, 1,40 a gasolina, estava a fazer quase 300 km, não chegava, mas estava com 20 euros, estava a fazer perto de 250, 260 km. Com um carro com 30 anos, a carburadora, neste caso, duplo, é muito bom. No futuro, o que é a idade a pensar fazer no carro? Sim, este carro futuro, vai ser um carro só para eventos de salão. Portanto, neste momento, tenho os co-overs que tenho, e ser para andar e aplicar em serras, e drag days, e não sei o quê. Mas, de futuro, vou querer meter arte aqui, vai ser uma suspensão em arte. E pronto, vai ser aquelas pinturas todas pipi, que o pessoal gosta, e não sei o quê. Vai ser um bocado por aí. Mas, pelo menos, só para eventos, não é? Sim, só a exposição. Tipo, eventos tipo Eurobrew, e não sei o quê, que são eventos só das nossas panoramas, vamos dizer assim, não é? Eventos assim de salão. Não faço intenções de andar no carro em rua. E eu, para já, lá está, ainda nem sequer pintei o carro. O carro, neste momento, ainda não tenho um sítio para dormir todos os dias abrigado. Então, acho que não vale a pena estar a investir em 3 mil euros numa pintura. Claro. Para não dar, depois, uns perdos e manter o carro com uma porta a abrir. Pronto, é simples. Estamos aqui com o Civic do Igor. O Igor também tem um canal no Youtube, não é? Qual é o nome do teu canal? O canal é The Wicked Drivers Club, e The Wicked Club, que, traduzido à letra, é Condutores de Fim de Semana, para o povo, dos condutores de Fim de Semana. Também tens uma empresa de talha automóvel, não é? Também é uma empresa de talha automóvel, ou a base de tofos, tudo o que você possa imaginar, a nível de lavagem, a gente faz, por isso... Agora você vem aqui. Esta, gosta de todas, é que a rotação passa mais a cabo. Deve a mutação... É isso uma volta! É mesmo! E pronto, eu vou deixar os links também na descrição do vídeo, para vocês passarem lá no canal dele no Youtube, e na loja do detalhe automóvel, a quem quiser fazer no detalhe, dá lá os trabalhos também que o Igor faz, que vocês podem ver. Igor, obrigado por doutor ver o meu canal! Obrigado! Pessoal, obrigado por assistirem ao vídeo, não se esqueçam de subscrever, e até ao próximo vídeo! Até ao próximo, abraço! Abraço pessoal!